Top 4 FIIs que todo investidor deve ter, deve analisar pra 2024, é isso que a gente veio falar aqui nesse vídeo. Que, aliás, são gestoras que eu gosto muito, são fundos interessantes, a gente trouxe aqui tudo explicadinho pra você o porquê desse fundo. Ele apresenta bons indicadores, são de boas gestoras, que pra mim fazem todo sentido, tem que ter uma boa gestão, um fundo é algo pra se observar muito. E pra 2024, os analistas têm recomendado, têm falado muito, a gente vai falar tudo isso aqui pra vocês. E pra melhorar, pessoal, eu trouxe também um fundo pra vocês de cada setor, porque a gente sempre comenta da importância de você diversificar a sua carteira. O que é diversificar? É você ter bons ativos e ativos de setores diferentes. E por isso eu trouxe aqui, desses 4 FIIs, tem 3 que eu tenho na carteira, vou falar aqui pra vocês, que são de setores diferentes. Tá legal? E, antes de mais nada, meu amor, se você gosta desse canal, se faz sentido pra você, se você de fato aprende aqui, já vou pedir como forma de agradecimento o seu like. Por quê? O YouTube entende que você gosta desse vídeo e passa para as pessoas. E a gente tá aqui trabalhando pra isso, pra trazer essa educação financeira, trazer esses vídeos de conteúdo. Então, criatura, já dá o seu like, certo? Vamos falar um pouquinho do primeiro fundo que eu trouxe aqui, que é o KNCR11, pessoal. É um fundo do tipo papel, tá legal? Ele investe em dívidas imobiliárias. E é de uma gestão excelente, de um dos grupos que é excelente, na minha opinião, que é o grupo Kineia, tá legal? E agora, vamos falar um pouquinho como tá o KNCR11 hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10. Tá aí na tela o KNCR11. O que a gente vê? A cotação do fundo hoje, na data de hoje, R$100,62, ou seja, com esse valor você já vira cotista. O dívida em dia de entregue foi alto aí nos últimos 12 meses, 13,58%. O P sobre VP está em 1, ou seja, indicando que o valor está justo. Tá legal? Quando o PVP está em 1, a cota está justa perante o valor patrimonial do fundo. Liquidez diária, o fundo tem negociação, negocia R$13,93 milhões por dia, ou seja, você é investidor, comprei R$100 mil, quero vender R$100 mil amanhã desse fundo. Tem gente pra comprar? Tem. Ele é um fundo que tem bastante liquidez e vem se valorizando. 15,50% pra cima. Se a gente continuar olhando alguns dados importantes, a gente vê aqui, né, Kineia, que é uma baita gestora. É um fundo do tipo papel, como eu falei, tem uma taxa de administração de 1% ao ano. Olha lá, tem um bom patrimônio, gigante, aliás, valor patrimonial R$5,77 bilhões e pagou o último rendimento R$1,11. Pessoal, volta pra mim. Lembrando, o dividend yield foi alto. Carol, vou comprar esse fundo porque ele tem um dividend yield alto. Não. Lembre-se, quanto mais dividendo, mais risco. É um fundo que se apresenta bem, tem uma boa gestão, mas, lembrando, a gente tem que ficar atento a isso. Não é só olhar o dividendo, tá legal, pessoal? Agora, olhando aqui na tela, o que a gente vê nos últimos 5 anos? Veja, o atual ali de 13,58% e o médio nos últimos 5 anos, 9,30%. A gente vê aqui a barra azul, esse fundo, ele costuma remunerar os cotistas, teve uma boa alta aqui no final e se mantém num dividend yield que é importante, o médio, o histórico dos últimos 5 anos, 9,30%. Agora, volta pra cá. Como eu sempre falo, fundo de papel, tem que saber, tá diversificado os papéis? As dívidas estão diversificadas? Porque se tiver dívida só, né, de repente de um lugar e aquela dívida não é paga, dá em nada de imprensa. Então, é bem diversificado? Tem que olhar quem são as secutilizadoras, né? Essas dívidas, elas estão ali equilibradas? Tá saindo fato relevante? Então, pessoal, fundo de papel sempre tem que ver se tá saudável, tá legal? Esse é um fundo muito bom, na minha visão, e é um fundo que os analistas, sim, estão recomendando. Lembrando, os analistas estão recomendando para 2024. Nós aqui trazemos conteúdo, não é recomendação de compra, tá legal, pessoal? Agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário, que particularmente, na minha opinião, é o melhor fundo que a gente tem de galpão hoje na Bolsa, que é o HGLG11, pessoal. Esse fundo tem ótimos ativos, tem ótimos galpões e estão bem localizados. Vamos falar um pouquinho? É do Crédito Suíça, uma boa gestão. Então, a gente vê aqui os números no Investidor 10. O que a gente vê? Olha lá a cotação, R$157,70, uma cota. Dividendio de entregue, 9,32%. O PVP dele, um pouquinho acima de 1, em 1,03. Liquidez diária excelente, 14,70 milhões, tem bastante cotista. E vem se valorizando 4,15%. A gente continua vendo aqui algumas informações importantes, como eu falei, Crédito Suíça, na gestão, o setor é logístico, industrial, galpões, né? É um fundo do tipo tijolo. A vacância, o quanto o imóvel está vago, 9,90%, para mim, totalmente aceitável. Valor patrimonial, R$5,19 bilhões e pagou um último rendimento também de 1,10 centavos. E aí, continuando, a gente vê o que importa bastante, que é muito especial para nós cotistas, que são os dividendos. Historicamente, nos últimos, em média, 5 anos, 8,72% e o atual 9,32% volta para cá, antes da gente falar algo extremamente importante. Por que? Ele é um fundo do tipo tijolo. O que a gente observa? Tem bastante imóvel? É importante que ele seja multimóvel. Outro ponto está bem localizado, porque é mais fácil a gente alugar um galpão numa capital e ter bons inquilinos do que, de repente, num galpão afastado. Carol, esse fundo está com o PVP um pouco acima de 1, está caro. Ele é um ótimo fundo. Esse fundo, ele vai ser, sim, um fundo que vai estar caro muitas vezes. Por quê? Porque ele é um fundo bom, é um fundo que tem uma belíssima gestão, é um fundo que traz retorno e muitos cotistas gostam do HGLG. Aliás, você investe no HGLG11? Comenta aqui embaixo comigo. Eu, Carol, invisto? Você vai me perguntar? Sim, invisto no HGLG11. É uma das minhas maiores posições na carteira. Tá bom, pessoal? Continuando, a gente vê a lista de imóveis. Olha lá, né? Bem diversificado, tem 11 ativos em São Paulo, tem 3 em Minas, 2 no Pernambuco, Rio de Janeiro tem 2 em Santa Catarina. Tem 1, a gente vê aqui, alguns dos inquilinos, né? A gente vê aqui, Gerdau, Rio de Janeiro, a gente vê Master Office em São Paulo, a gente vê aqui o Kramer Blumenau, o Centro Logístico Cumbica em São Paulo. Então, a gente vê que tem aqui bons inquilinos. E, volta pra cá, a gente vai pra um terceiro fundo, que também é um dos queridinhos. Muita gente gosta dele, tem uma excelente gestão, que é o XPML11. É um fundo também do tipo tijolo, focado em shoppings, apenas em shoppings centers. Então, imagina que você pode investir num fundo que investe em shoppings e você ser sócio daqueles shoppings. Você, ao invés de ficar gastando só, você vai ser sócio só e vai ganhar dinheiro investindo nesse fundo. E aí, eu trouxe pra vocês aqui, alguns dados importantes desse queridinho aí. A gestão da XP, que é excelente, a cotação hoje R$111,97, pagou dividend yield aí nos últimos 12 meses, 8,70%. O PVP está em 1, está justo, eu falei há um tempo atrás, há uns 1 mês atrás estava barato, agora já está em preço justo. Liquidez diária, excelente, 15,40 milhões, acima de 1 milhão. E a valorização, que também vem subindo nos últimos 12 meses, 18,33%. E aí, a gente vê alguns dados importantes, aqui como eu falei, é um fundo do tipo tijolo, segmento shoppings, tem uma taxa de administração de 0,55% ao ano, a vacância, o quanto está vago, 4,30%, para mim, totalmente aceitável, tem um valor patrimonial grande de R$3,46 bilhões e pagou também o último rendimento de R$0,85. Se você vê o histórico dos dividendos, a gente vê aqui em 2020, né, os shoppings tiveram que ficar sem pagar devido à pandemia, passou um momento ali, derrapou como todos os outros fundos, mas já vem voltando ao normal. O médio em 5 anos ali, 7,09% nos últimos 5 anos e o dividendo de atual, 8,7%. E aí, como eu falei, a gente quer ver a lista de imóveis, está aí, 7 ativos em São Paulo, 3 Rio de Janeiro, está em grandes capitais, 2 na Bahia, Amazonas, Minas, Pará e Rio Grande do Norte, tem um shopping. Vamos dar uma olhada aqui nos shoppings que ele investe? Olha lá, Fashion Outlet Catarina, muita gente faz compras ali, shopping conhecido, Bela Vista Shopping, tem aqui Cidade Jardim, que é uma bandeira muito forte em São Paulo, Shopping Plaza Sul, Shopping Natal, então veja, volta pra cá, tem bons shoppings, estão na capital, são shoppings que são caros, o Cidade Jardim, por exemplo, é um shopping caríssimo em São Paulo. Então veja, como eu falo, o shopping continua sendo entretenimento do brasileiro. Passou aquele momento da pandemia, mas já vem se recuperando e tende a se recuperar, a gente tem cinema, a gente tem praça de alimentação, a gente tem teatro dentro do shopping, a gente tem diversas coisas, as lojas, tem loja que tem muita grana e vai se mantendo shoppings. Então, gosto do setor, gosto muito do fundo do tipo tijolo e gosto muito do setor shopping, tá bom, pessoal? E agora a gente vai pro último fundo, como eu falei, a gente trouxe aqui fundos diferentes, de setores diferentes, pra vocês saberem também que é importante a diversificação, mais uma vez, que é um fundo do tipo laje. As lajes ainda estão baratas, na minha opinião, ainda tem oportunidades, porque sofreram muito na pandemia, a gente viu um esquema de home office, continuam ainda em home office muitas empresas, tem uma parte em home office, já estão voltando pro trabalho presencial, o que eu falei lá atrás, que eu já sabia, porque as empresas gostam de ter o contato ali próximo das equipes, não ia ficar em home office pra sempre, e a tendência é ir voltando. Mas, lembrando na minha visão, tem fundos descontados ainda, inclusive esse, que é um bom fundo que a gente vai falar, porém, visão pra longo prazo, né, pessoal? Não é comprar hoje o fundo de laje, amanhã ele já vai valorizar, daqui a um mês. Calma, eles estão se recuperando mais devagar, porém, tem fundos muito bons. E aí, nós vamos falar de quem? Do HGRE11. Vamos colocar alguns indicadores, ele quer um fundo do tipo tijolo, investe em lajes, e olha lá, a cotação, a gente vê aqui no investidor 10 hoje, R$128,41, a gente vê o dividendo de entrega nos últimos 12 meses, 7,97%, o PVP em 0,83%, ou seja, abaixo de 1, mostrando quase ele 20% de desconto na cota, liquidez diária boa, acima de 1 milhão, 2,30 milhões, e tá valorizando, tá barato, atenção, e valorizando, já tá subindo 2,23%, volta pra cá. Ainda está barato e está subindo nos últimos 12 meses, então veja, está descontado e está valorizando, é um fundo que os analistas têm comentado bastante. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores importantes? A gente vê aqui, como eu falei, o fundo do tipo tijolo, né, a vacância 27,65%, ou seja, 27% aproximadamente vago, né, do imóvel, a gente vê aqui, pagou o último rendimento 0,78, e o valor patrimonial grande, 1,83 bilhão, setor laje, tem uma taxa de administração de 1% ao ano, volta pra cá. Carol, a vacância, ou seja, quanto maior a vacância, pior pro fundo. A vacância tá em 27,65%. É uma vacância alta? Sim. Porém, quem investe nesse fundo, já está preparado pra ver essa vacância, pra falar, eu me posiciono, sei que o fundo é bom, essa vacância tende a melhorar, as coisas tendem a voltar ao normal, são lajes caras, a gente vai falar isso, são lajes que são, tá ali no Eixo Berrine, Paulista, Faria Lima, são lajes caras, mas o investidor aqui já sabe dessa condição de que a vacância nesse momento tá alta, tá bom, pessoal? Carol, você investe nesse fundo? Sim. Carol, você está comprando? Sim. Porque eu acho que essa vacância, pra minha visão de longo prazo, de investimento num setor que eu gosto, que é laje nesse segmento, está descontado. Agora, o investidor já tem que saber disso, por isso que eu falo aqui pra avaliar todos os indicadores, que é muito importante. E se a gente descer, a gente vê aqui no investidor 10, os dividendos, o médio nos 5 anos aí, 7,78%, e o atual 7,97%. E aí a lista de imóveis, como eu falei, olha lá, tem 17 ativos numa capital importante, São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. E olha o que eu falei pra vocês, os inquilinos. Berrine, One, que é uma área muito procurada de São Paulo. A gente vê aqui, ó, o Edifício Paulista Star, também é muito procurado em São Paulo. A gente vê o Park Tower Torre 3, perdão, Torre 2 em São Paulo também. Então, veja, ele tem bons ativos, volta pra cá, e são ativos que estão em capitais. Principalmente, a gente sabe que São Paulo é onde a economia roda muito. Então, voltando o home office, na minha visão, e voltando daqui a pouco, vai voltar, vai parar, não vai ser essa situação que a gente tá vendo ainda, de muita gente home office, as lajes tendem a valorizar e tendem a ter bons inquilinos, porque são lajes disputadas. Tá legal, pessoal? Agora, me conta que você, desses 4 fundos que nós falamos, você investe em algum? Comenta aqui embaixo, Carol, eu invisto em XPML11. Então, compartilha aqui embaixo com a gente. Carol, eu invisto no HGLG11. Comenta aqui comigo, compartilha aqui no vídeo. E agora, de repente, eu invisto nos 3, que maravilha. Coloca aqui embaixo também. Tá legal, pessoal? E a gente sempre deixa um presente, a gente sempre deixa um bônus pra vocês, que é de graça. Tá legal, meu amor? Tem um relatório gratuito, completaço. 3 fundos imobiliários que tendem a se valorizar com a queda da Selic. A gente sabe que a taxa de juros tende a cair agora, já está caindo e tem fundos imobiliários que são oportunidades. Tem 3 nesse relatório, na faixa, pra vocês, gratuitamente, feito por analistas da Nord Research. Vou deixar aqui. Tá legal? Tá na descrição. Só clicar no link da descrição, que você já tem acesso a esse relatório. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.